Mary Bridge decidiu compartilhar abertamente sobre sua vida amorosa após o término de seu casamento com o ator Rafael Cardoso, ocorrido em dezembro do ano passado. A influenciadora abriu a sessão de perguntas em seu perfil no Instagram na última segunda-feira dia 26 e não hesitou em responder as perguntas mais curiosas. Uma fã quis saber se ela estava namorando. Em resposta, Mary brincou, vou começar respondendo a pergunta que mais recebi nesta caixinha. Não estou namorando, estou solteira, vendendo esse corpo. Como mãe de dois filhos, alguém perguntou sobre sua rede de apoio para cuidar das crianças. Mary explicou, tenho duas pessoas maravilhosas que me permitem ter um pouco de vida própria, sabe, poder escapar desse papel de mãe por um momento. Ela também mencionou que conta com a ajuda de mais duas funcionárias em sua casa.